Falando em vacinas, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa reportagem, porque Franca, um grupo de mamães, também se uniu e faz parte de um movimento que acontece em todo o Brasil. Veja só. Mãe e filho A relação de amor mais completa que se existe. E foi pensando nos cuidados desses pequenos que as mamães se uniram também em Franca e aderiram ao movimento nacional Lactantes pela Vacina. A coordenadora regional, Maria Júlia Martiniano, explica qual a importância da vacinação contra a Covid. A vacinação da mãe é muito importante para o bebê, porque infelizmente bebês menores de dois anos de idade não podem usar máscara devido ao risco de sufocamento e também não podem ser vacinados. Assim, o único meio de protegê-los, fora o distanciamento social, é através dos anticorpos que a mãe imunizada passa para o bebê por meio do leite materno. É pelo direito de proteger os filhos que as mães buscam a inclusão como prioridade de público no calendário de vacinação, conquista que já foi obtida em alguns estados. O movimento surgiu em Salvador, na Bahia, e vários estados já aderiram a ele. Inclusive, muitos deles já contemplaram suas lactantes com a vacinação. Entre eles, nós podemos citar o estado do Mato Grosso do Sul, Piauí, Bahia mesmo, e recentemente também temos o estado de Minas Gerais. Em Franca, um requerimento já foi protocolado na Câmara Municipal. A expectativa é que o pedido das mães seja atendido pelo prefeito Alexandre Ferreira. Nós estamos confiantes de que vamos conseguir e de que seremos logo imunizadas para que possamos voltar um pouquinho à vida normal com os nossos filhos e que os nossos bebês possam também estar protegidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto